Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal novamente Família, cá estamos aqui com mais um Bad Wars pra vocês E como convidado aqui, eu tenho o Pereba Eu! E tenho o DBR VU 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 E A sua carinha, vai dar 5 de novo Oi família E galera, por favor, deixa aquele gostei moladão aqui ó Pra você ajudar o canal do Mano Pop Vamos fazer esse vídeo bater 15 mil likes se você gosta Aqui ó, de Bad Wars Que é o trio fantástico né Pocão, tem 15 mil likes Ó, de fantástico eu não sei se a gente é não, mas A gente é sim, para aí O fi, o feio, o feio Que isso, você tá trolando o Jazz, você tá trolando Calma aí, deixa eu, já vou Preparar pra ir pro de médio É, só vai pra um diamante tá gente Não vamos pra dois Não, não, não Essa técnica eu já aprendi mano Essa daí é clássica Tô aqui andando do lado do Jazzão Chegando Poc Se acabar os blocos dele eu já engato Não, não, eu tenho, eu tenho, eu tenho Eu fiz um pack inteiro Bora, pôr Um cara aqui no meio já em mim Pode não Protege aí Ele pegou as esmeraldas Tomar cuidado que a gente abre o espaço também Peguei, peguei Peguei as duas esmeraldas, tô voltando, tô voltando Volta, volta, volta Boa, boa, boa Here we go, here we go Eu vou fazer um negócio aqui ó Upgrade aqui desse lado Cadê o Pocão? Por conta na ilha? Tô, tô, tô aqui Ai, perdemos a cama Nossa, que susto Nossa, que susto Não, não, é zoeira, é zoeira dele É zoeira dele Jazz, Ghost, Pereba, Silva Jazz, Ghost brincou na neve A gente precisa de Manic Mooner, viu? Mooner? Mooner Mooner Você coloca uma voz grave, né, velho Aham O meio por enquanto é nosso Porque o amarelo acabou de perder a cama Então O ielo é nosso O ielo é nosso Aham Vou levar um cara aqui já, rapidinho Ó, quem quiser fazer aqui armadura de ouro Iron Nossa, acabei de driblar os caras, mané Iron, Charles Blight Trolei Nossa, acabei de mostrar, driblei, mano, eu driblei um time inteiro Meu Deus Meu Deus Inacredible Nossa, eu fiquei muito tenso aqui, mano Pocão, olha aí a ilha da amarela, quantos blocos vermelho tem Nossa Olha o que eu fiz, olha a viradinha que eu dei, olha a curvinha Deu uma curvinha ali Você não brincou na neve, você brincou na banheira de sangue É verdade Nossa, Manic Money Opa Pocão, vem aqui pro médio Tô indo pro médio, médio Opa É milho É milho de la persona Pê, 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 pê Nossa, o azul Vocês querem fazer armadura, não, né? Vocês não gostam desse trem, não, deixa pra lá Mas o azul nem veio, mano Pra cá Não, deixa pra lá, não Vocês não gostam, tá bom, então Fica aí, fica aí sem armadura, então Eu vou fazer, Jazz Eu vou fazer, senão o Jazz vai ter piripane Pra que se proteger, né? Pra que? Né? Gente, eu... É, gente, já tem quantas esmeraldas mesmo? Deixa eu dar uma olhada ali A gente tem 24 Ah, isso aqui é bom, né? Adoro esse nome Temos 5, precisamos de 3 Caiu, caiu da esmeralda Não Não, mentira, sério? Trolei Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus, agora foi a nossa mesmo Pera aí, Jazz, tá trolando Tá trolando aí, irmão Ó, mas esse amarelo não se deixou cair, hein? Ó, o verde aí, ó, sei lá Não, é, o amarelo foi embora Ih, o amarelo foi eliminado já? Que isso? Legal, meu, cara chama Bombadil Tom Bombadil Bocão, senão a gente não vai ter voador nesse vídeo Tô aqui, Pedrinho, tô aqui, ó Tá, eu vou colocar o Obsidian Já prepara lá pra bater pipi na galera Eu vou aqui ver qual é que é, né? Vai lá no verde De qual é que é? Diguligilhau, diguligilhau, boboi Vem brincando Ó, mano, teve algum cara que encheu isso aqui de bloco vermelho pra ficar pulando? É, a gente precisa de mais um É, fui eu, é pra tentar driblar, mano Tinha 3 caras em cima de mim, eu consegui eliminar um, vai Shout Shout O que vocês tão cantando, mano? Tocu you, come on now Gente, alô? O som, testando Ah, mano, o cara me derrubou, Pedrinho Ele é próprio dele, não é? Não sei, mas ele deu uma tchonchonizada, mano Ele tá escondido na ilha do diamante, velho Na ilha do diamante O verde Que voa longe Que não, 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 não Vai lá atrás dele, velho Se é a madura, você tá fazendo nada não, Spock Eu só vim, só vim Faça a madura hoje mesmo É verdade, o Pokão não fez a madura do tchonchon de novo O Pokão sempre esquece, né? Ah não, é, o Spock só vai fazer quando for de diamante O Pokão levou na Jabiraycon aí Levou na Jabiraycon? Na Jabiraycon Vai, pera, vai, 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 Pedro, vai, Pedro, vai, Pedro O que aconteceu? Vai, Pedro, vai, Pedro Ah, tá, sim que é bom Vem cá, menino Ah, já chega, foi, foi Isso, o cara tem uma skin de um vulvê ossas Ele bombadiu, tom bombadiu Ah, ele tá fugindo, ele tá com medo, ele tá com medo Oh, que fofo Vem cá, vem cá Are you afraid of the dark? Are you afraid of the dark? Preciso de gold Não tô entendendo esse cara De gold Valeu, Jezz Pronto, eliminei Mano, eu vou botar a Sharpness 23 na nossa espada Ah, sim, é bom, hein? Fala aí Vai ser muito, mano Não, é, um hit, um kill Esse Sharpness é só você, tipo, pensar O cara já, já fala Valeu Você ia botar o Manicumona? Já, tem Manicumona Manicumona Qual que é aquele meme lá, velho? Como é que o cara fala? Qual que é aquele meme lá, velho? Qual que é aquele meme lá, velho? Não, o que o cara fala Eu não sei não Nani? Ah Como que é? Humo Nossa, eu tô esquecendo Isso é coisa do Taji Ele tá juntando o PVP e falando japonês Por que? Não tem problema não, pô? Nani Omaewa Moshinderu Nani É muito bom, velho Nani me fala isso mesmo? Ah, esse daí é de um anime mó estranho Eu nunca vi na minha vida Omaewa Moshinderu Alguém fala nani? Nani Pronto, agora tá melhor Fazer uma picaretinha Pocão, vai lá farmar aqui o Pocão Eu tô aqui, ó Fez a melodeféu? Aí fez, aí eu fiquei mais feliz Vamos lá, vamos lá combar esses caras sem sopa e tal E levar tudo Esse aí sem sopa é bom O nosso que é heróis Deixa eu fazer aqui minha tesourinha Tesourinha base Eu vou comar sem sopa esse cara, tá ligado, tio? Oh, oh, dá pra bugar o Bad Wars, viu? Olha lá, o cara Ele não veio, mano Ele não veio, mano Ele é fofo, ele é fofo Galera, na lição de hoje é Seja rápido Na lição de hoje, foge, 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 azul Foge, azul Vai, Pedro, não vou no azul, vai, vai, vai Vai ter um Grimm solto, hein? Sem Goiaba, vai, vai Jess, cuidado aí, Jess Tá eu e o Pedrinho aqui na Goiaba Alright, alright Calma, calma, calma Vai você que eu já ativei o It's a Trap Boa, eliminou, pelo menos Boa, mais um Eu nem tô vendo nada, véi Passei reto, elimina ele, elimina ele, pocão Ó o dedinho, ó o dedinho GG, GG, quebramos, quebramos Boa, Pedrinho Eliminei um Calma, calma, vou te ajudar, vou te ajudar Vai, cai Vai, cai Iza, fiz 3 kills, mano, essa brincadeira, véi Boa, boa, boa Tá, agora vamos Ah, o cara se matou O cara se matou, mano Mano, tem um verde perdido por aí, tá? Eu vou levar ele, então Eu matei ninguém Vai, Jess Vai, Jess Vai, Jess Vai, Jess Acabei de eliminar o azul Vamos procurar esse cara ainda Pronto, só falta um É isso aí, gente, só falta um Nice Vamos lá Vamos procurar ele? Vamos procurar ele Ele já tá escondido Eu acho que ele tá em cima daquela torre dele ali, ó Ah, não, véi Cara chato, já prepara o arco, poc Chato Se foi ele, né? Não, ele tá na torre dele, não Eu já vi ele Ele tá na torre mesmo? Não, ele tá lá no... Olha, ó, presta atenção Presta atenção Ó Onde, onde? Ó Cadê tu, Pedro? Aqui, ó É, ali mesmo Tava achando que tava errado Então vamos lá Ali em cima, acho Bora Ó, alguém vai pro verde Alguém vai pro verde direto Só vou ver, calma Vai indo pro verde, ó Tem um bloco verde aqui, véi Aqui tá cheio de ouro, mano Trasqueira, trebalso Cadê ele, véi? Ele deve tá indo pra nossa saída De algum jeito invisível, talvez Pode ser Ah, mas, mano A gente colocou isso, a trap? Colocou Mesmo eles que não vieram na nossa saída No momento nenhum Gente, onde que esse cara tá? Alguém tem esmeralda pra eu ativar a bússola? Não, não tem esmeralda Tem duas Então ativa a bússola Aperta na bússola Vai em tracker shot Que é a outra bússola E ativa Track team green Todo mundo vai conseguir ver? Eu não sei nem fazer isso, Pedro Tá, eu ativo Deixa que eu ativo E ver Nem sabia que dava fazer isso Ele tá no amarelo Ele tá no amarelo Sério? Sim Nani? Deve tá atrás da ilha Deve tá atrás da ilha Ah, Andrasgui Vem, cadê o pocão? Tô chegando, tô chegando I'm coming Tá, tá atrás da ilha Tá atrás da ilha Já tô aqui atrás Vamos colocar bloco Ele tá aqui, ó Pera Tô fazendo um parkourzinho aqui Calma Aqui, achei Achei, achei Ai, amiguinho Maldito Tudo bom? Nossa, ele tá dando muito dano Tô com seis de vida Boa Tô conseguindo subir Ah, caiu Hehehe Aê GG, moleque Mais uma vitória pra gente aqui Ó, esse trio Que Só vem ganhando Só vem ganhando, família Mas, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aquele gostei Se inscrevam no canal do Pedro e do Jesse Que está aqui embaixo na descrição Um forte abraço, mano, pó Beijo, beijo Falou Tchau Falou Tchau 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 Tchau